Vocês estavam loucos que eu voltasse a falar de Batman, né? Não estavam, né? Não estavam. Mas eu vou falar igual. Como vocês bem sabem, tá pra sair agora, nesse ano de 2022, o filme The Batman, com os vilões Charada, Pinguim, Mulher-Gato. E exatamente 30 anos atrás, saiu um outro filme do Batman, que também tinha como vilão o Pinguim, a Mulher-Gato, e que foi um filme que deu muita treta. É sobre essa treta que eu quero contar pra vocês. Essa história é muito boa. Envolve crianças tendo sua infância destruída, envolve programas estilo Sony Abram, até mesmo o McDonald's entrou nessa confusão. Então vamos lá. Caso você não saiba, Batman Returns, filme de 1992, é um filme dirigido pelo Tim Burton e foi o segundo filme do Batman. Batman de 89, o primeiro filme, tinha feito um baita de um sucesso. Foi um troço assombroso e tal. Então era óbvio que eles iam fazer uma continuação, eles não iam perder de ganhar dinheiro. E como o truque é não mexer em time que tá ganhando, a Warner resolveu chamar o Tim Burton pra dirigir o segundo filme. Inclusive o Tim Burton, naquele momento, vivia o auge da sua carreira. Ele tinha feito, antes do primeiro Batman, ele tinha feito Beard or Juice, o Fantasma se Diverta, que foi um grande sucesso. Fez o Batman, que foi um sucessão. Depois fez o Eduardo, mãos de tesoura. Então era natural que, pô, faz de novo o Batman aí, pô. Só que o Tim Burton não queria fazer o filme. Ele fez o terror de todos os diabéticos ali da Warner. Ele fez um cu doce e feroz. E ele tinha bons motivos pra isso. O Batman de 89 foi um filme que, basicamente, só deu certo por um milagre. Eu até já fiz uma live aqui, vou deixar no card. Deu jogando o joguinho do Batman de 89 pra Mega Drive. E eu vou comentando os bastidores do filme de 89. Ele foi um filme que todo mundo meteu o BD. Ele era produtor metendo o BD. Ele era ator. Era quem mais vocês pudessem imaginar interferindo no filme. O Tim Burton, naquele momento, que era um diretor jovem, ele foi feito uma barata tonta. Tentando só produzir alguma coerência naquilo que ele tava fazendo. Só pra vocês terem uma noção, conta-se uma história que o Jack Nicholson, o ator do Coringa, que era um ator muito prestigiado e que tava dando seu nome a um filme que ninguém sabia se ia dar muito certo. Depois de sair do teatro, onde ele ia ver assistido a ópera, do Fantasma da Ópera, ele deu a sugestão de Poxa, podia ter uma catedral no filme do Batman, ia ser legal. E daí os produtores saíram correndo pra dizer pro roteirista Enfie uma catedral aí, porra! E no final, dizem por aí, Ah, esse embate entre o Batman e o Coringa ali na catedral, porque era assim que as coisas aconteciam. Então o Tim Burton não queria passar por isso de novo, entendeu? Ele não tava afim. Daí o Warner ofereceu aquele ossinho para o qual todo cineasta balança o rabo. Liberdade criativa. Você pode fazer o filme que você quiser e contratualmente nós não podemos meter o bedelho. Ou seja, é um filme de Tim Burton do início ao fim e você vai fazer o filme que você quer, do jeito que você quer, como você quer, é isso aí. Se a Warner tem um livro ali de grandes erros da sua vida, depois de Zack Snyder com certeza deve ter sido ter dado liberdade criativa pro Tim Burton. Porque o que o Tim Burton fez em Batman Returns foi basicamente um fan-filme, mas não do Batman. O Tim Burton nunca escondeu o quanto que ele é admirador do expressionismo alemão, movimento ali do cinema dos anos 20. E ele abarrotou o filme. Esse é o filme talvez dele mais assim que é abarrotado de referências. O Pinguim é igual ao Caligari do filme O Gabinete do Doutor Caligari. O personagem do Christopher Walken, que se chama Max Schreck. Max Schreck é o nome do ator que fez o vampiro no filme Nosferatu, de 1922. Gotham City é igual Metrópolis, filme de Fritz Lang, de 1927. A Mulher Gato sintetiza essas mulheres do cinema dos anos 20 e 30, que são mulheres sempre muito traiçoeiras e por serem o objeto de desejo do mocinho, sempre acabam levando eles pra alguma enrascada. E muitas esculturas, os ornamentos que compõem a Liga Gotham City são referências à estética nazifascista. De certa maneira, dá pra dizer que Batman Returns é um filme que se passa ali numa Alemanha do final dos anos 20 e início dos anos 30. E que casualmente tem Batman no meio. O Batman tá ali de acidente, do tipo, ah tá, tem que ter Batman, é mesmo, né? Ah, lembrei, olha o Batman aqui, tá bom, põe o Batman. E é por isso que o Batman é muito segundo plano nesse filme. Vocês veem como ele sobra no filme, né? Quase não faz falta ter Batman ali. E por o filme beber muito no expressionismo alemão, por o filme trazer muito desses interesses do Tim Burton, ele é gótico, assim como o primeiro filme foi, mas ele vai muito numa direção do grotesco. Mais do que isso, né? Ele fez uma espécie de eroguro, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre eroguro. Ele fez um erótico grotesco mesmo. Ele foi numa coisa assim mais... E é aqui que começam os problemas, tá? Já prestem bem atenção nisso. Poxa, Batman o Retorno tem muita cena assim que tu olha e tu fala, caramba. Não vou nem listar todas, né? Mas basta comentar a cena em que o pinguim morde o nariz do cara e espirra sangue. Depois, logo em seguida, ele olha pra bunda da mulher ali e fala que quer comer a mulher. Tem a cena ali da mulher gato se lambendo com roupa de couro. Tem o pinguim nessa mesma cena falando que é ela. Aliás, o pinguim é um predador sexual terrível no filme. Tem a morte do pinguim que sai aquela gosma verde da boca dele. Tem a cena da mulher gato fatiando o rosto de um cara. Tem a cena dos gatos mordendo ali os dedos da mulher gato pra reviver ela. Tem a cara do Max Schreck, do personagem do Christopher Walken, torradíssima com os olhos bugalhados. E tem um Batman assassino ali. Ele solta fogo. Ele amarra um cara numa bomba e explode. O Snyder, que era mais novinho ali, deve ter ficado mega excitado vendo esse negócio. Se bem que o Snyder deve ter pensado assim, ah, não, não é legal. O Batman nem tortura. Enfim, não faltam cenas grotescas e com forte componente sexual também. O que é interessante é que tu vê as entrevistas do Tim Burton e até mesmo dos atores na época é que eles viam tudo isso como uma grande piada. Havia uma forte sensação de que eles estavam fazendo uma paródia do Batman. Há entrevistas do Michael Keaton que ele fala isso e tu vê isso na atuação mesmo dele. Se vocês forem olhar o Batman de 89, o Michael Keaton atua com um Batman que sempre tem um olhar muito compenetrado, é um cara focado, não sorria, aquela cara de pedra. Já no Batman Retorno, o Michael Keaton começa a atuar de um jeito que é aquilo que tornou ele muito marcado como um ator cômico. Ele faz uma série de revirar de olhos, ele faz um sorriso cínico, ele começa a interpretar realmente como se o Batman fosse um personagem cômico. Então tu começa a ver um certo descompasso de expectativa, ou seja, o pessoal que estava envolvido ali, pelo menos, né, o pessoal que estava diretamente envolvido na produção do filme, estava vendo aquilo tudo ali como uma grande zoeira. Claro, eles também não eram tão fora da casinha, acredito eu, mas eles tinham uma noção de que por mais que essas cenas pudessem ser violentas e pesadas, dava pra perceber que por eles estarem justamente carregando demais no tom, havia um componente cômico. É aquela lógica, né, a hipérbole, o exagero, alivia justamente aquilo que está sendo mostrado. Uma coisa que, tipo, Tarantino faz hoje em dia, né, se a gente põe um filme realista com esquartejamento, a gente fica horrorizado, mas quando o Tarantino faz uma pessoa perder um braço e jorrar sangue a ponto de pintar o teto de vermelho, a gente simplesmente acha engraçado. E ao que tudo indica, eles não estavam de todo errados, porque quando eles começaram a fazer exibições testes, isso são coisas também que eu estou inferindo a partir de falas soltas aqui e ali, inclusive do próprio Tim Burton, eles tiveram expectativas bastante ambíguas do público. Metade do público achava o filme mais leve, até mais galhofa do que o primeiro filme, que era muito a visão que eles tinham também do próprio filme que eles tinham feito. Só que a outra metade, que era isso que eles não estavam esperando, achou o filme muito pesado, muito grotesco, muito desconfortável. É óbvio que o Warner viu ali o potencial de que isso poderia dar merda e deve ter pedido pro Tim Burton cortar uma cena aqui e outra ali e o Tim Burton não cedeu. O filme foi pros cinemas, e aí galera, aí deu merda. Começou a surgir associações de pais, associações cristãs falando esse filme é muito nojento, é violento, ele é prejudicial às crianças. Tem um programa de auditório, tipo esse caso de famílias que dá no SBT, inclusive com uma Cristina Rocha genérica lá americana, que levou esses representantes de associação e também pais com crianças e essas crianças falando o quanto que Batman Retorno chocou elas. E nessas crianças não convence muito, as pais estão falando coisas ali que os pais mandaram elas falarem. Inclusive tem um momento ali que se tornou cérebro que foi um menino que disse que viu Batman Retorno e ficou horrorizado. Ele viu duas vezes. Foi preciso ver duas vezes pra perceber o quanto que o filme é horrível. A treta escalonou porque nesse programa de auditório, em todo o debate que atravessou a imprensa, o McDonald's levou também a bomba nas costas. O merchandising do Batman Retorno começou lá em fevereiro. E o McDonald's lá atrás já estava começando a vender os brinquedinhos do Batman. Então imagina, você ia comprar um McLanche feliz, levava os bonequinhos do Batman, só que os bonequinhos eram referentes a um filme de um cara que cuspia gosma verde da boca. O McDonald's foi tão duramente criticado que eles chegaram a dizer assim, não, a gente não está vendendo bonecos do Batman, do filme Batman Retorno, são só bonecos do Batman, do herói Batman. Só que a publicidade toda deles era em cima do Batman Retorno, teve comercial na TV, não tinha mais como tentar se desvencilhar a essa altura. E tem uma porrada de artigos e vídeos na internet falando como esse mal-estar entre o McDonald's e o Warner foi decisivo, inclusive, nos futuros filmes do Batman. Um vídeo até que eu recomendo é do canal Caverna do Murcego, que é o melhor canal sobre Batman, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo. Só que uma coisa que eu desconfio dessa versão que o McDonald's se incomodou horrores com essa repercussão negativa em torno do filme, é que eles continuaram vendendo esses brinquedos até setembro, sendo que o filme estreou meio do ano. Pode ser simplesmente uma questão contratual, mas, sinceramente, eu acho que eles estavam era vendendo brinquedo pra cacete. Olha o que devia de ter de marmanjo e de criança comprando os bonequinhos com o McLanche feliz pra levar o Batman grotesco pra casa. Por tudo isso, Batman no retorno, revelou-se Batman o transtorno. Horrível, cara, horrível. Ainda assim, é bastante óbvio que o McDonald's não queria mais esse tipo de repercussão para si, e no tanto que, depois disso, ele passou a interferir bem mais em filmes. Por exemplo, Jurassic Park, parece que ele interferiu no corte final. No próximo Batman, o Batman Forever, ele pediu pra ler o roteiro. Ele também interferiu em questões como direção de arte. Acredita-se que ele mexeu no figurino do Duas Caras, nas coisas do Duas Caras pra pensar depois nos bonecos. Ele interferiu também no corte final, até mesmo no texto. Por que o Batman Forever, o Batman Eternamente, ali dirigido pelo George Magra, por que ele começa falando que ele vai num drive-thru? É uma fala sem sentido, mas serve pra você emendar já com o comercial. Então notem, olha só a força dos caras, tá entendendo? Por isso que eu falo que a crítica de cinema, às vezes, é muito ingênua, sabe? O pessoal fica falando, não, porque o diretor pensou isso ou aquilo. Cara, às vezes não foi o diretor nada, foi o McDonald's, sacou? Foi a porra de um empresário que quer te vender uma batata frita que vai te dar um infarto daqui a três dias, que pensou naquela fala ridícula que tem no filme, sabe? E a galera fica, não, porque o diretor pensou nisso, o diretor pensou naquilo. E cabe dizer que Batman Forever, por ser ainda um filme bastante erótico, eu diria até homoerótico, com o mamilos do Batman, com a bunda do Batman, é um filme que tem uma estética muito de brinquedo, é bem mais family friendly, e fez mais bilheteria que o Batman Retorno. Eu, na época que era criança, gostei mais, não julgue para não ser julgado. Então ali pro estúdio e pro McDonald's, a coisa tava seguindo no caminho certo. Olha a ilusão dos caras, porque depois veio o Batman e Robin. Inclusive, eu já falei desse filme, eu vou deixar aqui no card. Seja como for, essa polêmica toda em volta do Batman Retorno é um negócio que faz a gente pensar, porque assim, o Batman de 89 também era muito violento. O Batman de 89 tem o Coringa fritando um cara vivo, tem ele torturando uma mulher sistematicamente, tem o Batman também matando a rodo a la Rambo. Aliás, o Batman de 89 é um filme do Rambo, só que com Batman. Ok, o Batman de 89 não é tão grotesco quanto o Batman O Retorno de 92. Mas eu acho que a principal diferença nem é essa. Eu acho que o que explica esse pânico moral que surgiu ali em 1992 era a expectativa que se tinha em relação ao filme. Quando saiu o Batman de 89, galera, vamos lembrar essa parada. Eu tinha 5 anos, eu lembro, vagamente, claro. Quando saiu o Batman de 89, eu vi uma curiosidade generalizada de modo que ninguém sabia exatamente o que esperar. Você aí que é mais novo, você não tem ideia do impacto que foi o Batman de 89. Você não sabe o que era a Batmania. Cara, era uma época que só se falava em Batman. Só tinha produto de Batman no mercado. Depois tu ia sair com a tua namorada no rolê, a tua namorada era o Batman, cara. E uma série de coisas que hoje se convencionou como ser a representação do Batman no cinema apareceu ali. A roupa preta, um Batman imponente, a petrechos ali com um design super irado e tal, essa atmosfera sombria. Tudo isso começou ali. Porque antes a gente tinha uma imagem de Batman que era a série dos anos 60, sabe? Era uma coisa quente, era cômico. Não tinha nada a ver com isso. Então eu tenho a impressão que o Batman de 89, por mais que ele fosse muito violento, todo mundo recebeu meio que de braços abertos dizendo, caramba, que diferente, olha só. Vamos abraçar o novo, vamos recepcionar porque tem algo muito diferente aqui. Não pintou esse pânico moral. Até porque foi um filme que justamente por ninguém saber exatamente o que estava esperando, ninguém também estava esperando que fosse voltado para crianças. Crianças poderiam fazer parte do público, claro, como vieram a ser, inclusive. Mas ninguém estava dizendo, é um filme para crianças. Não houve sequer esse tipo de promoção. Já o Batman Retorno, já desde o começo, a publicidade dele já foi pelo caminho errado. Ele já foi sendo vendido como um filme para crianças. E por um filme do Batman já não ser mais exatamente uma novidade, começou a se armar no imaginário das pessoas aqueles velhos preconceitos com quadrinhos, com super-heróis. Inclusive, nesse programa em Casas de Família americano, a gente vê os velhos preconceitos que a gente está acostumado a ouvir. Que quadrinhos, que super-herói é uma coisa leve, colorida, que não tem que ter nada sombrio, nada pesado, que não tem que tocar em assuntos delicados. Tem que ser uma coisa assim, tipo o filme da Disney. Espera lá, histórias bobinhas, filme todo colorido. Pô, não é que os caras preveram a Marvel no cinema? Ainda assim, por mais que esse pânico moral pudesse ter sido só de parte do público, porque o filme ainda assim fez uma boa bilheteria e brinquedos continuaram sendo vendidos, ele foi o suficiente para os filmes do Batman tomarem uma outra guinada. E por um lado é uma pena, né? Porque algumas coisas têm que ser comentadas aqui. O Tim Burton era um cara que não gostava de Batman. E eu acho excelente quando o diretor faz filme de herói que ele não gosta. Porque o fato de ele não gostar do personagem faz muitas vezes com que ele tenha que relaborar o personagem para poder, enfim, se aproximar com ele e com isso consegue produzir um olhar no ovo diferenciado. Quer ver o oposto disso? É só olhar o Zack Snyder. Zack Snyder gosta dos personagens. Aí saem aquelas coisas maravilhosas que ele faz, né? Christopher Nolan é outro cara que também não gosta de Batman. Na minha opinião, fez três filmes excelentes. Claro que, falando sério, nem sempre isso vai dar certo, mas eu acho que tem chance realmente de Volta e Meia produzir bons filmes dessa maneira. São diretores que, justamente por não serem fãs dos personagens, muitas vezes conseguem produzir algo novo e tu dizer assim, pô, caramba, olha só, nunca tinha pensado personagem por esse lado. Uma outra coisa interessante sobre o Tim Burton é que ele fazia uma coisa nessa época em que a demanda sobre isso era praticamente inaudita, ninguém ouvia. O Tim Burton fazia com que personagens relevantes dos quadrinhos que originalmente eram brancos fossem interpretados por atores negros. Ainda em Batman 89, o ator Billy Doe Williams interpreta o Harvey Dent, ou seja, o futuro do As Caras. E o que eu quero dizer pra vocês que não me incomoda em absolutamente nada ele ser negro, mas aquele bigode aí não dá. Aí eu sou bigodofóbico, não tem condições. E para um terceiro Batman que o Tim Burton nunca chegou a fazer, a ideia era chamar também um ator negro para interpretar o Robin. O ator mais cotado era o Marlon Wayans, sim, o ator de As Branquelas, mas que também é um excelente ator, só que ao que parece tem um péssimo agente, aí porque se mete em cada encrenca. Aliás, esse filme do Tim Burton que nunca saiu provavelmente teria o Robin Williams como charada. Olha só, coisas que nunca aconteceram. No mais, pessoal, eu queria contar só uma historinha bastante pessoal. 1992, meu pai, falecido pai, me levou para assistir Batman no Retorno. Meu pai dava aula, manhã, tarde e noite, todos os dias, então meu pai dava aula para muita gente. Chegando no cinema, tanto o rapaz ali que controlava a saída ou a entrada de pessoas, quanto o dono do cinema que ficava na bilheteria, tinham sido alunos do meu pai. E a gente chegou quando a sessão estava pela metade, então todos eles disseram para o meu pai, pode entrar com o teu filho, não precisa pagar, pega o filme pela metade e depois já emenda e assiste inteiro. E foi assim que eu assisti Batman no Retorno, legendado, sem entender muita coisa, uma vez e meia com o meu pai. Aliás, o negócio da publicidade infantil, agora eu estou falando, eu lembro de uma campanha que teve aqui no Brasil, da Pepsi, assim, tinha um monte de coisa de Pepsi, Batman, eu lembro que isso era muito forte, eu louco, louco, eu fiquei com três quilos a mais tomando Pepsi só por causa da castampinha. E você aí que é mais coroa, qual é a sua lembrança indo assistir o filme, na época também ficou horrorizado? E você que é mais jovem, que viu só recentemente, qual é a impressão que você tem, você também acha grotesco? É interessante ver qual é a recepção que se tem nesse filme nos dias de hoje. Diga aí nos comentários, de verdade eu acho que é uma informação interessante a levantar. No mais, como sempre, peço que você curta o vídeo, se curtiu, compartilhe, se inscreva caso você seja novo por aqui. E esse canal só existe graças aos apoiadores, muito obrigado a eles, e seja também você um apoiador, a gente tem recompensas bem legais, vou deixar o link da campanha no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E também segue a gente lá no Instagram, roubaquenessarjeta. Valeu pessoal!